2º Reis Capítulo 5 Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Pois por meio dele, o senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Veja como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que é a profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, Vá, e lave-se sete vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, e saiu dizendo, Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Habana e Fafara em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que esse lave seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão, e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, e sua pele tornou-se como a de uma criança. Bendito seja o Deus de Israel! Bendito seja o Deus de Israel! Então Namã e toda sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Namã lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por favor, aceite um presente de teu servo. O profeta respondeu, Juro pelo nome do Senhor, a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Namã, Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimón, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, Vá em paz. Quando Namã já estava a certa distância, Geás e servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou, Meu Senhor foi bom demais para Namã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele, para ver se ganho alguma coisa. Então Geás e correu para alcançar Namã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, Está tudo bem? Geás e respondeu, Sim, tudo bem. Mas o Senhor enviou-me para dizer que dois jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas. Claro, respondeu Namã, Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geás e para que aceitassem, e colocou os 70 quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geás, levando as sacolas. Quando Geás chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu Senhor Eliseu. E este perguntou, Onde você esteve, Geás? Geás respondeu, Teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse, Você acha que eu não estava com você em espírito? Quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você, este não era o momento de aceitar prata nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naman atingirá você e seus descendentes para sempre. Então Geás saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Segundo Reis Capítulo 6 Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu, Como veis, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Por que não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, Podem ir. Então um deles perguntou, Não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou, Ah, meu senhor, era emprestado! O homem de Deus perguntou, Onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, Pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de deliberar com os seus conselheiros, dizia, Montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel. Evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes, Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isto enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, lhes perguntou, Vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros, Nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta, que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei, Descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou, Ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu, Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor, Fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhes disse, Este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. sigam-me e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse, Senhor, abre os olhos destes homens para que possam ver. Então o senhor abriu-lhes os olhos e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu, Devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? Ele respondeu, Não. Costumas matar prisioneiros que capturas com a tua espada e o teu arco? Manda-lhes servir comida e bebida e deixa que voltem ao seu senhor. Então preparou-lhes um grande banquete e terminando eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor.